Olá, meus amores! Me contei em tudo, não escondam nada. E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Joseph. Gente, hoje vou contar a história do dia que meu pai tacou água na minha cara, gente. Foi babado, confusão e gritaria. Foi uó, uó, uó. Mas também, gente, eu não era nenhuma santa também, né? Enfim, vou contar tudo pra vocês, vocês vão entender. E é sobre isso. Antes, já peço pra vocês, se inscreva, curta, compartilha, faça tudo. Pra gente continuar crescendo mais e mais. Gente, como que aconteceu? Bem antigamente, bem há muito tempo atrás, gente, quando eu me montava, sabe? Quando eu me maquiava, tudo assim, né? Que meu pai não me aceitava muito bem ainda. O que que eu fazia? Eu gostava de ficar me arrumando e passando, sabe? Pra ficar provocando. E realmente, não era legal, né, gente? É uma coisa muito chata mesmo. Porque não é fácil pra nenhum pai, né? Aceitar um filho ou uma filha, assim, diferente. Por mais que não é escolha da gente, pra eles também não é fácil, né? Eles já, quando a gente é pequenininho, já pensam assim, que quer que a gente tenha filhos, que eles querem ser avós. Então, não é fácil também, na cabeça deles, né? De uma hora pra outra, pra eles aceitar. E o que que aconteceu, né? Teve uma vez que eu tinha terminado de me maquiar. Tava eu e meu amigo lá em casa, o William. Aí, a gente tava saindo. Quando eu fui dar tchau pra minha mãe, né? Que eu apareci na janela, assim, da cozinha, que eu fui dar tchau pra minha mãe. Meu pai fez o quê? Ele pegou, né, um copo de água e tacou na minha cara, gente. E naquela época, gente, era aquela maquiagem mais fuleira, né? Nem maquiagem à prova d'água. Diz que meu rímel, gente, foi parar lá embaixo. Na hora que eu olhei no espelho, gente, que eu vi que minha maquiagem tava toda borrada. Sabe aquela época que a gente tá começando, que a gente tá cheia de hormônio masculino? Tá uó, tá aquela coisa, né? Tudo a gente quer brigar. Eu peguei, gente, empurrei, assim, a porta com tudo. Pá! Quando eu empurrei a porta com tudo, gente, o vidro quebrou inteirinho da porta. Pá! Caiu o vidro todinho, todinho. Nessa hora, o que que eu fiz? Ó, perna pra quem tem, gente. Saí correndo, saí correndo mesmo. Mas meu pai saiu correndo atrás de mim e do meu amigo com um, ó, com um facão imenso. Aí tá, né, gente? O que que aconteceu? Depois disso, eu resolvi sair de casa por um tempo, né? Que eu fiquei pensando assim, ai, se meu pai me pegar, quando ele me pegar, com a raiva que ele deve tá, ele vai fazer picadinho da bicha. E nessa época eu me montava. Não era trans, né? Eu me montava, no caso, pra sair à noite, pra dar close, essas coisas, né? Aí disse que meu pai foi até lá na rua, lá onde eu ficava com as minhas amigas, perguntar se eu tinha passado por lá, né? Ou seja, ele tava me procurando com um, ó, facão imenso. Enfim, não sei se ele teria coragem de fazer alguma coisa, né? Mas também a gente não pode duvidar, porque quando o cão atenta, é babado, né, gente? Aí o que aconteceu? Depois disso, eu pedi pra minha mãe arrumar algumas coisinhas numa malinha, né? E deixar lá embaixo, que eu ia pegar. E ia pra casa desse meu amigo, né? Desse meu amigo William, que ele tava ficando com a Marivalda, que morava numa cidade vizinha. Gente, e eu lá na casa da Marivalda, né? Como podia... Como a Marivalda tava nem aí pra nada, né? Eu podia ficar de mulher o tempo todo, né? Então eu ficava me sentindo, gente. Ficava o dia todo de shortinho. Sabe aquela época que a gente tá começando, que a gente quer se mostrar pro mundo? Que, hoje em dia, eu acho ridículo, gente. Eu acho que a gente não precisa ficar se mostrando tanto. A gente não precisa usar roupa vulgar. A gente já vai chamar atenção aonde a gente for por ser travesti. Então, quanto menos a gente fazer essas coisas, que é, no caso, desrespeitoso. Que, no caso, é a gente querer ficar se mostrando demais. Tudo querer falar alto, sabe? Ai, sei lá o quê, balança o peito. Essas coisas, gente. Eu acho tão ridículo que eu olho pra trás. E eu acho que, nessa época, meu pai tava certo, viu? Porque, realmente, eu provocava muito. Às vezes, eu chegava em casa louca, bêbada, dro... Desse jeito, gente. E eu acho que nenhum pai e nenhuma mãe, né, merece ver um filho ou uma filha nessa situação. E eu até entendo, gente, que meu pai não me aceitava. Não era nem tanto pela minha... Mas, também, pelo fato, né, de eu estar muito louca. De eu sair pra beber com as minhas amigas. De eu não querer trabalhar. Eu não ajudava com nada em casa. Então, gente, de certa forma, eu entendo, sabe? Algumas coisas que meu pai fez comigo. Tanto que eu perdoo ele. Com certeza, perdoo, gente. Não penso duas vezes. Amo muito ele. E também, gente, eu acho que ele me perdoa, né? Porque, hoje em dia, a gente conversa normal, sabe? E vida que segue, né? As coisas que ele faz com a minha mãe, que eu não gosto, né? Mas, enfim, é complicado. E isso aí já é tema pra outro vídeo. Porque é babado, confusão e gritaria. Aí, gente, eu fiquei na casa desse velho aí, dessa Marivalda, umas duas semanas. Não foi nem muito, gente. Duas semanas. Porque eu não aguento ficar longe da minha mãe, gente. Aí, eu já liguei. Pedi desculpa pro meu pai. Falei que eu queria voltar pra casa e tudo. Que eu ia virar homem. Acuenda, gente, que eu ia virar homem. Gente, olha a loucura. Ó, vou contar um detalhe. Vocês acreditam, gente? Quando eu era bichinha, assim, eu tinha as unhas imensas, né? Imensas. E meu pai falou pra mim assim, ó. Eu vou te dar 10 reais se você cortar uma unha. Aí tá, né? Eu, pá, cortei uma unha. Quando eu cortei uma unha e ele me deu os 10 reais, tive que cortar todas, né? Porque ficou horroroso, gente, né? Uma unha pequena e as outras tudo grande, imensa. Tive que cortar tudo pra esperar crescer. Desde essa época, gente, nunca mais consegui ter a unha grande. Minhas unhas nunca mais cresceram. Que babado, né? Aí eu fico pensando, será que tem alguma coisa a ver? Será que eu vendi a minha alma? Não sei. Deixa abaixo. Coloca aí nos comentários o que você acha. Então, o que eu falo pra vocês que estão começando hoje em dia? Não queira se mostrar demais. Não queira ser depravada, entendeu? Não queira, tipo, colocar roupa muito curta. Querer mostrar, sabe, partes íntimas. Que, sabe, gente, isso é ridículo. Isso não é legal. Hoje eu vejo, gente, a vergonha que eu passava. Porque não é nada bonito, gente. É uma vergonha mesmo. Você querer sair na rua com um salto imenso. Com a beira do Ed mostrando. Não é nada bonito. É uma coisa mesmo, depravado mesmo. Aí, aí, eu entendo, né? Por quê? Eu saía de casa desse jeito. Os amigos do meu pai, amigo do meu irmão me via desse jeito. Ficava falando, né? Não que eu tenha ou deva alguma satisfação pra qualquer um deles, né? Mas, dependente, gente. Eu acho que era muita falta de respeito. Sabe? Eu queria, assim, pôr respeito. Mas, eu não me dava o respeito. Então, é isso, gente, que eu falo pra vocês. Quando vocês fossem assumir, se vocês não for assumidas. Também, tentem ir devagar. Porque, do mesmo jeito que não é fácil pra gente. Não é fácil pra nenhum pai, pra nenhuma mãe, entendeu? É um baque pra eles, com certeza. Quando você nasce ali, que ele vê um menino ou uma menina. Eles já criam toda uma história na cabeça deles. Eles já pensam que é ser avô, que é ser avó. Então, gente, não é fácil pra eles também. Não vamos julgar, né? Vamos aos poucos. Se você vê que a sua família não vai te aceitar de jeito nenhum. Sabe o que você faz? Arruma um trabalho primeiro. Antes de você começar a tomar seus hormônios, suas coisinhas. Arruma um trabalho. Vai juntando um dinheiro. Quando você estiver falando assim, posso ir morar sozinha? Aí, ninguém manda mais. Porque quando você paga seu aluguel, você paga suas contas. Quem é dona da sua vida é você. Então, é isso que eu falo pra vocês, gente. Porque é muito difícil você ficar na casa dos seus pais. Sendo que eles não te aceitam, né? Sendo que eles vão fazer maldade com você. Vai ficar te menosprezando. E, querendo ou não, gente. Pra nós trans, pra gays também, com certeza. Eu acho que é assim. No meu caso, eu penso assim, né? Que o importante é a minha mãe me aceitar. A minha mãe me aceitando, gente. O resto do mundo, eu não tô nem aí. Por mim que se exploda, eu não tô nem aí. Aí, muitas trans que a mãe e o pai não aceita, elas pensam assim na cabeça delas, né? Nem a minha mãe, nem o meu pai, nem a família. Ninguém na minha família me aceita. Então, por que as pessoas da rua vão me aceitar assim? Nem meus pais que me botaram no mundo me aceitam? É triste, né, gente? E é daí que começam a vir as frustrações. Que tem muitas trans que vão pra marginalidade. Que vão fazer coisa errada. Porque não tem oportunidade. São mandadas embora já cedo de casa. Então, gente, não é fácil. Não é fácil nem pra gente. Muito menos pra gente, né? E também não é fácil pros nossos pais aceitar de primeira, né? Não vou ser hipócrita, falar que eles têm que aceitar. E tal, e blá, blá, blá. E, enfim, gente, nada é fácil. Vai com calma. Vai devagar. Se eles não te aceitam de forma nenhuma, arruma sua dependência financeira. Dá seu jeito, dá seus pulos e corre atrás. Seja a mulher que você quer ser. Seja o homem que você quer ser. Seja feliz. É isso que importa, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até a próxima.